Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, são mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar o que você quiser e o tempo que você necessitar, perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos fazendo o Cefete Rio de Janeiro, a prova aplicada nesse ano de 2013 para o ano letivo 2014. Quer dizer, a última prova aplicada pelo Cefete Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos fazer essa questão? Uma questão bastante interessante, bem diferente. Vale a pena a gente fazer. Na meia-maratona do Rio de Janeiro de 2013, os corredores Robson e Hudson largaram juntos, com velocidades constantes, perfeito? Sabendo que Robson chegou 411 metros na frente de Hudson e que a velocidade de Robson é 30% superior à velocidade de Hudson, qual a distância percorrida por Hudson até o momento em que Robson cruzou a linha de chegada? Quatro itens. Um deles será o verdadeiro. Vamos lá, gente. Vamos começar pensando, raciocinando o seguinte. Ele fala que eles estão ambos com velocidades constantes. Isso não quer dizer que as velocidades sejam iguais. Elas são constantes, ou seja, não se alteram durante todo o percurso, mas a gente lê no problema, no continuar da leitura, que o Robson tem 30%. A velocidade dele é 30% maior que a velocidade do Hudson. Ambos são velocidades constantes, só que a do Robson é 30% maior. Tanto é que ele chegou 411 metros à frente do Hudson. Tá bom? E aí a gente vai começar a pensar o seguinte. Vamos lembrar o que é velocidade, gente? Velocidade é a razão entre o espaço e o tempo. Isso é aquela coisa do Δ, né? ΔS sobre ΔT, variação de espaço, variação de tempo. Matematicamente, a gente considera a velocidade como sendo a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer esse espaço, perfeito? E a gente vai perceber o seguinte. Velocidade e espaço são grandezas diretamente oporcionais, né? E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, gente. Quanto maior for a velocidade, maior será o espaço. Claro, isso é tornando o tempo constante no mesmo tempo, perfeito? Então, se eu tenho uma velocidade 30% maior, com o tempo constante, vou manter o tempo constante, o meu espaço terá também 30% maior. E essa é a grande dica para a gente resolver o problema. Tá certo? Só para dar um exemplo. Eu tenho 100 km por hora. Vamos pegar uma outra velocidade, 130 km por hora. Vamos concordar que a segunda velocidade é 30% maior. Olha só, em uma hora, no mesmo tempo, o primeiro andou 100 km, o segundo andou 130 km, ou seja, 30% a mais. Então, um aumento de 30% na velocidade vai me levar a um aumento de 30% no espaço. E aí, olha só, olha só, esse aumento de 30% no espaço, o problema está dando, gente. Esses 411 metros que ele chegou na frente são 30%, porque a velocidade dele era 30% maior. E aí, eu vou concluir o seguinte, os 411 metros são os 30% na distância percorrida. Com isso, eu concluo que 30% equivale a 411 metros. Ele não andou 30% a mais? Então, esses 411 metros são os 30%. E aí, eu percebo o seguinte, se eu dividir por 3 ambos aqui, olha o que acontece. 10% será quanto? 411 dividido por 3, isso dá 137 metros. Mas não é isso que eu quero, não. O que eu quero é 100%. Olha só quanto é 100%. 137 metros. Desculpa, 1370 metros. Isso foi o que o nosso amigo Hudson andou. O nosso amigo Robson andou 30% a mais que isso. Então, o Hudson andou 1370 metros e o Robson andou 30%, ou seja, 130% dessa distância. O que equivale, claro, a 1370, o que o Hudson andou, mais essa diferença de 411 metros, que me leva ao total 1781. Vamos ver qual é a pergunta, qual a distância percorrida por Hudson. O Hudson foi o nosso amigo que percorreu os 100%, o Hudson andou 1370 metros, enquanto o Robson andou um pouquinho mais, andou justamente os 30% a mais, 411, andou 1781. Mas o que ele pergunta é o Hudson, o Hudson andou 1370 metros e com isso a nossa resposta está na letra D. Perfeito, gente? Uma questão simples, mas tem um detalhezinho, né? Que às vezes a gente não percebe, mas entenda isso, gente. Quando eu aumento a velocidade, proporcionalmente aumentará a distância, gente, mantendo claro o tempo constante. É isso? Então, eu aumentei 30%, isso quer dizer que a distância aumentou 30% e justamente essa diferença aí são esses 30%. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, acreditando que os amigos tenham compreendido essa interessante questão aplicada pelo CFET Rio de Janeiro 2013 para o ano letivo de 2014. Gente, é isso aí. Obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise. E aos poucos, acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Perfeito? Esse link vai te levar em uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho. Queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E até a nossa próxima videoaula.